Na região de Criciúma, mais de 30 mil estudantes retornaram para a sala de aula hoje em 61 escolas da rede estadual. E a gente continuou falando de educação. Essa manhã, o presidente da Fiesc inaugurou a revitalização da escola do SESI em Criciúma. A Débora Corrêa conversou com ele sobre a nova campanha da federação que incentiva a criação de mais vagas para a educação de jovens e adultos. Boa tarde, Janine. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, está trabalhando num projeto de incentivo à educação em todo o Estado. Conforme o presidente da Fiesc, Glauco José Corte, a revitalização dessa escola em Criciúma faz parte dessa preocupação. Nessa escola nós estamos investindo 2 milhões de reais nas obras de revitalização. Nos últimos 3 anos nós chegamos a 3 milhões e meio de investimentos. O presidente lembrou ainda que os dados no Estado revelam a importância de se investir em educação. A escolaridade, a formação, ela oferece para o trabalhador um aumento médio de 15% quando ele conclui a sua educação básica. Quando conclui a educação superior, chega a quase 50%. Mas mais importante do que o rendimento é o fato de que os trabalhadores mais qualificados, eles, em períodos de crise, eles conseguem manter o seu emprego. Esse trabalho da Fiesc segue com revitalizações em escolas de todo o Estado e também com incentivos na educação infantil e adulto. Débora Correa, para o Jornal do Almoço.